Então vamos lá pessoal, estou pondo para gravar também Qualquer coisa Rafael, posso mandar o link do grupo do WhatsApp aqui? Pode, pode mandar para vocês já irem conversando Nós temos algumas disciplinas que vão ser em grupos Aí vocês já se organizam Então só um momentinho que eu vou passar o vídeo para vocês Obrigado Bom, os profissionais em desenvolvimento de sistemas formados pelo Coutil São capazes de desenvolver aplicações desktop, aplicações web e aplicações para dispositivos mobile Para que isso seja possível, eles também aprendem métodos em análise de sistemas Banco de dados e conceitos básicos de redes Nós também gostamos de mostrar a eles conceitos de prototipação Em plataforma de hardware e software livre usando o Arduino E como nós gostamos de incentivar criatividade Então nós exploramos a inovação e conceitos de empreendedorismo Já que habilidades empreendedoras hoje são utilizadas no mercado de trabalho Bom, os laboratórios do Coutil possuem as ferramentas necessárias Para o bom aproveitamento dos conteúdos ministrados Nós, enquanto professores, procuramos, através de conversas com empresas parceiras Saber o que eles precisam destes profissionais E nos adaptamos A informática está em todo lugar Então é fato que todas as empresas, independente do corte, absorvem os profissionais desta área Estamos em qualquer lugar Para quem quiser seguir uma área mais comercial Nós temos os cursos de tecnologia Desportando os sistemas Temos ciência da computação Para quem quiser uma área mais acadêmica Engenharia da computação E esses profissionais podem trabalhar com inteligência artificial Processamento de dados Computação gráfica, redes E por aí vai Todos conseguiram ver o vídeo? Sim? Tá Então, pessoal, acho que esse vídeo até alguns de vocês Talvez já tenham visto, né? Que foi o vídeo de divulgação do curso Então ali fala um pouquinho sobre O que é o curso de desenvolvimento de sistemas Então, que fique bem claro para todos Que o curso é focado em programação Em desenvolvimento de software Não é hardware Não é a parte de redes Que às vezes alguns confundem, né? Vai ter aula prática de montagem de computador? Não Vai ter redes Parte prática de infraestrutura A fundo? Não O curso de informática em si Ele é muito amplo Então o nosso curso de desenvolvimento de sistemas É para desenvolver sistemas Tem foco em alguma coisa? Aplicação comercial? Jogos? Não A gente vai dar conceitos de programação para vocês Que é o nosso objetivo Tá certo? Bom Tem uma outra Para a gente poder conversar Sobre o curso É uma apresentaçãozinha Sobre o que no geral Nós vamos trabalhar com vocês Professora, o seu microfone está dando um barulho Peraí que eu vou tentar resolver É como se fosse um metrônomo Tá, professora? Aqueles de... Isso, parou agora Parou? Não Tá saindo Voltou Aí, agora parou Agora voltou E acho que está tiltado Peraí Bom, vou tentar mexer aqui Mas não sei se eu vou conseguir Peraí Assim, melhora? Sim, ficou bem melhor Tá aparecendo um relógio Um metrônomo Que nem o outro disse Entendi Tá, mas agora está bom para ouvir Vocês estão vendo a minha tela também? Tá, tá normal Tá Então vamos lá, pessoal O nosso curso, então No caso de vocês Diurno Nós temos a formação em três anos Que é o de vocês Tem o pessoal do noturno Que faz o curso em dois Ou em quatro anos Quando é o ensino médio integrado E como eu comentei com vocês É uma área muito ampla Tem muita Muitas áreas de atuação Muitas Muitas Vertentes E a gente escolheu Focar em uma delas Bom Então nós temos Que o curso enfatiza A parte de desenvolvimento de software Então programação Lógica de programação É o nosso primeiro ano Que a gente bate muito E aí nós vamos fazer No curso A dinâmica Para a criação De aplicações desktop Aplicações web E aplicações Para dispositivos móveis Então assim Para celular Para a parte web E para desktop Nas três plataformas Tá Vocês vão ter conceitos Linguagens de programação Para essas três plataformas E para isso A gente precisa De disciplinas base Como análise de projeto Nós temos a parte De introdução A banco de dados Modelagem Que são essas disciplinas Que nós mais focamos No primeiro ano Então vocês não vão sair Programando Do nada Vai ter uma introdução Vai ter as disciplinas básicas Que os professores também Vão conversar com vocês Mais especificamente Tem um pouquinho De redes Sim Até porque precisa entender Alguns conceitos Para a parte web Mas não é aquela coisa A fundo Bom O que nós também focamos Como a gente está Acompanhando o mercado Nós temos a questão De inovação Empreendedorismo Gestão E projeto Muito Vinculados à disciplina Toda qualquer empresa Busca ideias inovadoras De muitas empresas Saem novos empreendedores Então você entra Em uma empresa Para estagiar E dali sai uma startup Sai uma empresa Que você vai administrar Que você vai gerenciar Acontece Nós temos que ter Toda a parte De gestão de projetos De gestão de pessoas Então desenvolver habilidades Para que você se dê bem No mercado de trabalho Nessas empresas Como se portar Como trabalhar em equipe E aí a gente tem Até uma questão Por conta da pandemia É complicado Vocês não se conhecem Ou conhece um ou outro Que encontrou na matrícula Ou estuda numa mesma escola Ou é daqui de Limeira Mas no geral A gente vai precisar Trabalhar essa questão Da equipe À distância Como que a gente vai Gerir isso Como que a gente vai conduzir E nós temos disciplinas Que vai abordar Cada um desses assuntos Já no primeiro ano Nem todas A questão mesmo De inovação e empreendedorismo Nós vamos levar Para o último ano Fica lá para o final Então nós temos Vamos abordar Mas nós temos os tempos Corretos para abordar Cada um desses conteúdos Aí nós temos Os estágios Então Como que funcionam Os estágios Quando saem Os alunos Para estagiar nas empresas Tem processo seletivo Tem algumas dinâmicas Que são feitas Para preparar vocês E tem a questão De você se empenhar Conhecer ao máximo Ficar restrito Só ao que a gente ensina Você no colégio Não é o ideal O ideal é você buscar Mais informações Nós estamos planejando Para esse ano Que os monitores Façam algumas oficinas Com vocês Que são os monitores São alunos que auxiliam Alunos de terceiro ano Que auxiliam os alunos Com dúvidas Com alguma dificuldade E eles vão ficar Disponíveis para vocês Depois vai ser falado Sobre essa monitoria Com vocês Quando vocês forem Ter uma conversa Com o pessoal Do sócio pedagógico E eles têm os horários Específicos de atendimento Via Meet também E eles podem auxiliar Vocês com as oficinas Com conteúdo extra Aquilo que de repente Não dá para abordar Em sala de aula Ou surge uma ferramenta Nova no mercado Nós temos esses monitores Que podem estar Preparando algum material Auxiliando Nessa questão também A gente tem várias Empresas parceiras Que a gente Faz trocas Eles vêm Fazem a divulgação Do estágio Para a gente Então você pode sair Do colégio Empregado Trabalhando Tá bom Vocês que são do diurno Vai acabar acontecendo Só após a conclusão Porque vocês têm aula Até Às cinco e meia Inicialmente Esse horário Pode sofrer Alguma alteração Terceiro ano É previsto Que vocês não tenham Aula à tarde Algumas dessas empresas Têm horário flexível Para você trabalhar Só no período Da tarde Então dá para vocês Saírem Empregados Tá Mesmo que sejam Como estagiários Para ganhar Aquele conhecimento Para ingressar No mercado de trabalho E é lógico Que nós professores Estamos de olho No comportamento De vocês em classe Né Desempenho de vocês Porque algumas delas Fazem sim Uma dinâmica Um processo seletivo E chegam A alguns alunos Depois eles vêm E conversam com a gente O que a gente acha Do processo Como foi feito Se a gente tem alguma Indicação do que pode Ser melhorado Então a gente troca Bastante informação De acordo com A conduta de vocês O comportamento de vocês Busca coisa fora Extra Só fica no que é dado Em sala de aula Vocês conseguem Melhores oportunidades Ou não Então fica a dica Não se prenda Ao que é dado Só em sala de aula Busque informações extras E aí Como se dar bem Desenvolva habilidades Essas habilidades São o que a gente chama De soft skills Então habilidades Habilidades interpessoais Sejam pessoas Que consigam trocar ideias Conversar com os outros Não ficar preso No seu mundo Ser dinâmico Proativo São habilidades Que são buscadas A questão De experiência Não há experiência Antes de entrar Naquele estágio Mas de repente Uma experiência Olha Eu fiz um outro curso Eu procurei estudar A parte Fiz oficinas Isso gera Para você Um amadurecimento De conhecimento E aquela questão De ser dinâmico Não ficar esperando As coisas caírem do céu Busca Vai atrás A área de informática Muda muito Ela é inconstante Está sempre com uma Ferramenta nova Surge um aplicativo novo Tem uma ferramenta De programação Diferente Então tem que estar Sempre antenado Nós enquanto professores Buscamos Sim Essas atualizações Mas não dá Para atender A tudo que o mercado Demanda A tudo que existe Então a gente escolhe Aquilo que é mais Importante No momento Que vai auxiliar De uma forma geral E aí vocês tem que buscar Essas qualificações A parte Nós temos Uma disciplina Que se chama Projeto integrador Que vocês vão estar Trabalhando No segundo E terceiro ano Que é uma disciplina Justamente Para desenvolver A capacidade De trabalhar em equipe De desenvolver Um projeto De fato Então Essa disciplina De projeto integrador Ela é muito importante Para nós Porque tem essas quatro Vertentes que ela trabalha Ela te dá uma experiência De como é trabalhar Com projetos Desenvolvimento de projetos Desenvolve habilidades Em você Talvez você não imaginasse Que tivesse uma capacidade De liderança Ou ser aquela pessoa Que é bom de papo De convencer o cliente De trocar uma ideia Com o cliente Para desenvolver Um software melhor De repente São habilidades Que você nem sabe Que tem E você Elas aparecem Elas brotam A partir dessa experiência Com a disciplina De projeto integrador A capacidade de gestão De conduzir esse projeto Para que ele tenha Um sincronograma Siga o que o cliente Está pedindo Se de fato Ele está pedindo Correto Você tem essa visão E a questão do dinamismo A gente não pode ser Aquela que só fica esperando Como eu já comentei Com vocês Então é uma grande oportunidade Nessa disciplina De você Integrar Toda essa parte E ver o quanto Você consegue evoluir Aqui eu coloquei Alguns projetinhos Que foram apresentados Pelos alunos Depois a gente pode Até conversar Um pouquinho mais Sobre isso São projetos Que a gente apresenta Como foi dito Na reunião anterior No Copa Que é o Cotil de Portas Abertas Que infelizmente Ano passado A gente não teve Por conta da pandemia No UPA São projetos Que ajudam os alunos A participar de Olimpíadas Vocês sabem que Metalistas Pontos em Olimpíadas São pontos Também para você Ingressar na universidade Então a gente participa De Olimpíada de Informática De Olimpíada de Robótica Na medida do possível E esses projetos Que vocês desenvolvem Em sala de aula Podem ser levados Para outras competições Vamos dizer assim A gente até o ano retrasado Tinha a mostra do Cotuca Onde há uma competição Dos projetos Além dessa competição Saudável De exibir De mostrar os projetos Que desenvolvem Tem olheiros Vamos dizer assim Tem as empresas Que visitam essas feiras E projetos Que são interessantes Elas acabam Bancando Ou seja Compram a ideia Vou desenvolver Então é interessante Poder participar Desses eventos Também A gente precisa ver Como vai ficar Esse ano Por conta da pandemia Mas eu espero Que em breve A gente possa voltar A participar Desses eventos Bom Como surgiu dúvida Com relação As siglas Na reunião anterior Então eu aproveitei Para colocar aqui O horário das aulas De vocês No primeiro ano Vocês têm uns Intervalinhos Ali de cinco minutinhos Dez minutinhos Que é para poder Alinhar com o horário Do segundo e terceiro ano Porque para vocês As aulas são de Quarenta e cinco minutos Para o segundo e terceiro ano As aulas são de Cinquenta minutos Que eles estão Na matriz anterior Então tem esses Intervalinhos aí Para vocês Para dar certo A troca De aula Com os professores Para vocês O que a gente tem Vou falar Da informática As siglas Na segunda-feira Aqui Vocês têm aula Da Rosana De info Que é de informática É a parte Vamos dizer assim A parte de informática básica Não tão básica Porque vocês vão ter Alguns conceitos Mais avançados Depois a Rosana Fala um pouquinho Com vocês Essa LPROG Com a Elaine É de lógica De programação Então é Essa sigla aqui Que alguns de vocês Estavam tentando adivinhar Lógica de programação Na terça-feira Vocês têm lógica De programação De novo com a Elaine Aqui Nas duas últimas Aulas da tarde Na quarta-feira De informática Vocês têm aula Com a Simone Esse ANPROG É análise de projeto E BDADOS É disciplina De banco de dados Também com a Elaine Na quinta-feira Esse SOPRD Com o Barreto É sistemas operacionais E redes Que vocês têm aqui Tá bom? As demais disciplinas São do Da matriz Do ensino médio E aí quando vocês Foram conversar Com a Rose E CODOT Que são os chefes De departamento Eles se ficar Alguma dúvida Nessas siglas Vocês perguntem Para eles Eles ajudam vocês Tá ok? A gente também Tem uma página No Facebook Que é essa DP2Infratec Que é o Departamento De Infraestrutura E Tecnologia Lá a gente costuma Postar eventos Que vão acontecer Oportunidades De estágios Que a gente Coloca lá Às vezes aparece Bolsas de iniciação A gente tem colocado Para ficar fácil De divulgar Para os alunos Tá certo? Além Também Quando é a parte Da escola De estágios Também é divulgado No site da escola Mas a gente coloca Na página Para auxiliar Também Bom Bom Vocês querem Perguntar Alguma coisa Antes de eu Passar para os professores Ô professor Diga Eu ouvi falar Que tem Acho que Olimpíada Do Canguru Alguma coisa assim Concurso Canguru De Matemática E você tinha falado Sobre essas Olimpíadas E a gente já pode Se inscrever E como que é Você já sabe Mais ou menos Explicar para a gente É a Olimpíada De Informática A OBI Vocês já podem participar Já que A partir do primeiro ano Assim que saírem as datas A gente ficar sabendo A gente divulga A OBR A gente acaba É Divulgando mais Nos terceiros anos Porque eles têm a disciplina Que envolve o Arduino Mas isso não impede De primeiro e segundo ano Participar Qualquer um A gente só precisa Ficar sabendo das datas Ainda não tenho Não tenho essas datas Mas assim que eu souber Eu já vou divulgando E quem quiser participar Já pode fazer a inscrição Sim A gente faz a inscrição De vocês Porque precisa ter Um professor responsável Beleza Obrigado Obrigado Tá bom Nada Tem mais alguma pergunta Que vocês querem fazer agora Não Por enquanto mais nada Mais nada As siglas ficaram claras Para todos Da parte de informática Então eu vou pedir Para os professores Se apresentarem E se puder abrir A câmera Para que os alunos Consigam vê-los Então Nem todos os professores Dão aula para vocês Tá pessoal No primeiro ano Eu por exemplo Não darei aula Para vocês Mas Acho que nesse primeiro ano Professor Mattioli Também não dá Mas enfim Acho que todos vão conversar Um pouquinho com vocês Bom Não Elprog É lógica de programação Ah Deixa eu esclarecer Mais uma coisinha Antes de passar para os professores Não foram Eu vi vocês comentando Não sei se foram vocês Da informática Em específico Que não está aparecendo Todas as salas Né De todas as disciplinas Isso está acontecendo Com vocês também É Para mim Aparece sete É É Sete Tá É que De informática Hoje Vocês não têm Mais nenhuma aula E Nem amanhã De técnico É mais do ensino médio Mas é É assim Pessoal Como já foi dito Está demorando Para aparecer Os alunos Na Na sala E até mesmo Para os professores Tem professor Que ainda não apareceram Não apareceu Todas as As turmas Para eles Nesses casos Se você não tem A sala Não tem como você Entrar No No meet Para poder Conversar com o professor Mas se você Não está conseguindo Pode ter certeza Que é a sala toda Se não está aparecendo Para você Não está aparecendo Para a sala toda De qualquer forma Agora de manhã Vocês estão Com essa parte De acolhimento Acabando aqui Com nós Vocês têm A conversa Com os professores Do ensino médio E aí no período Da tarde De acordo com A grade de vocês Vocês tentem Acessar a sala Se não tiver A sala Lá Não se desesperem Fiquem tranquilos Porque algumas coisas Ainda estão sendo Resolvidas Entrem No Classroom Verifica se tem Para aquela disciplina Se tiver Entra para conversar Com o professor Nesse momento Tanto hoje Quanto amanhã Tá bom Então vamos começar A apresentação Dos professores Alguém quer começar? Posso falar Priscila? Claro Bom dia a todos Meu nome é Rosana Ribeiro Sou professora De vocês Na disciplina Informática E eu gostaria De falar que Essa disciplina É importantíssima Porque o aluno Vai alinhar Os seus conhecimentos Juntamente Aos outros Então quem sabe Um pouco de Windows Quem já sabe Um pouco de Word Então vai estar Todo mundo alinhado Vendo no primeiro semestre Windows Conceitos básicos De informática Windows Word PowerPoint Excel E depois No segundo semestre A gente vai estar vendo O Shell Script Né? Eu espero Que vocês Tenham O compromisso Com a escola E com a disciplina Né? E com o curso Para que vocês Possam caminhar Caminhar aí No curso Nesse período Que vocês Estarão no cotil Né? E a gente espera Responsabilidade A gente espera Atenção Né? A gente espera Que vocês Se desenvolvam Bastante Então todas as semanas A gente vai ter live Vai ter lista De exercícios Vai ter vídeos Né? Então todas as semanas No horário da aula Vai ter uma atividade Para vocês Tá? Então espero que vocês Não se esqueçam Do horário da aula De informática E compareçam Em todas as lives Né? Será feita Chamada Nas aulas Né? Vocês Tem que mostrar A presença E Para que vocês Possam aí Tá? Aproveitando O cotil Né? E tudo Que o cotil Pode oferecer Para vocês Tá bom? Então boa sorte A todos Parabéns Por vocês Terem entrado No cotil Né? E a gente Encontra vocês Aí Na próxima semana Tá bom? Um abraço a todos Minha vez? Pode ir? Pode ser? Pessoal Eu sou a Elaine Vocês vão cansar De me ver Porque eu dou Oito aulas Por semana Para vocês Cinco aulas De lógica De programação E três aulas De banco de dados Então a gente Vai se ver Muito aí A disciplina De lógica De programação É a introdução Na verdade Para todas As linguagens De programação Que vocês vão ver No decorrer Do curso O que eu costumo Falar É que Quando vocês Saem do curso De desenvolvimento De sistemas Vocês não podem Contar Quantas linguagens De programação Vocês aprenderam Na verdade Vocês desenvolveram Habilidades Para ser Programadores Em qualquer Linguagem Que muito Provavelmente Vocês entram No mercado De trabalho E depois De alguns Anos Há poucos Anos As linguagens De programação Que vocês aprenderam Lá no laboratório No cotil Já caíram Em desuso Parece Meio fatalista Isso Mas eu acho Que todos Os professores Que estão aqui Conseguem Falar para vocês Um pouquinho Dessa experiência Deles Na formação Na graduação De cada um De nós Ainda não tinham Essas linguagens Eu sou a mais velha Do departamento Eu e a Rosana Eu acho Mas todos Mesmo os mais novos Do departamento Acho que as linguagens De programação Que viram Na graduação Não são as linguagens De programação Que vocês têm Aí no mercado Hoje E a mesma coisa Vai acontecer com vocês Então a nossa Preocupação Não é treinar A sintaxe Por exemplo A programação Linguagem É preparar vocês Para o mercado A longo Eu vou entrar em contato Com a Helene Peraí Eu posso ser o próximo? Acho que sim Barreto Deixa eu ver Se a Helene Vai conseguir Entrar de novo Barreto Barreto Você apresenta Depois se a Helene Conseguir entrar Ela conclui Tá Eu vou abrir a câmera Eu sou uma pessoa tímida Tá pessoal Mas tudo bem Tá aparecendo aí já Já né Maravilha Eu vou apresentar Um negocinho Rapidinho Aqui Vamos lá Pessoal Só pra falar um pouquinho Não sei se vocês estão vendo A minha tela Aí ó Meu nome é Luiz Rodolfo Barreto da Silva Tá Eu sou técnico informático Tá Na minha época Eu tenho 32 anos Tá Então Na minha época Eu era técnico informático Eu ainda fiz colégio Dom Pedro Quem é americano Eu sou de americana Sou bacharel em sistemas de informação Pela Unissal Sou pós-graduado Aí na FT Que é no mesmo Espaço físico Do Cotil Em banco de dados E sou mestre em redes Vou ser professor de redes De vocês Eu sou professor do Senai De Santa Bárbara Tem um curso Desenvolvimento de sistemas Também lá Então eu dou aula Para o último semestre Seria o 3IT Lá né Então Todas as matérias Que eles têm aula Eu dou aula Tá No Cotil Eu sou professor De vocês De sistemas operacionais E redes Tá Então no primeiro ano Eu trabalho com isso Nos segundos e terceiros Eu trabalho Com mobile Tá Desenvolvimento para dispositivos móveis Android Studio E dou aula No terceiro noturno Né No terceiro integrado De Desenvolvimento de aplicações Web 3 Que seria a PHP E etc Seria a última disciplina De web Tá Eu dou aula também Na Einstein De Limeira Comecei esse ano Tá Com dispositivos móveis também Então eu dou aula Nas três escolas De dispositivos móveis Tem uma empresa Que tá meio parada Por causa da pandemia Chama Barretuíno México Arduino Tá Nome é Aleatório E eu só fui professor De muito lugar Tá Então Do Instituto Federal De Prescaba Da Anchieta Da Fatec Americana Da Univesp Do Senai Do Senai de Aguariuna Que originalmente Eu era de lá E da Yanguara De Santa Bárbara Tá E fui na lista De sistemas Por 2003 11 anos Na Transportadora Americana E na Honda Automóveis Tá Na Honda Automóveis Eu fiquei mais tempo Na Transportadora Eu fiquei 5 anos Na Honda Automóveis Eu fiquei 6 anos Tá É Eu vou falar Com vocês De Eu vou trabalhar Com vocês Com a disciplina De sistemas operacionais Deixa eu parar De compartilhar Minha tela Pronto Que que basicamente Nós vamos trabalhar Nessa disciplina Pessoal Basicamente nós vamos ver Processos Tá Em cima de sistemas operacionais Então Como trabalhar Os comandos Do sistema operacional E etc No Isso Executando isso aí Em ambiente De administração Tá pessoal Então nós vamos trabalhar Aí com comandos De De MS-DOS Tá Num primeiro momento Alguns comandos Para processos Tá Então a disciplina Da professora Rosana E a minha disciplina Acaba casando aí Os conteúdos Tá Tem alguns momentos Que vocês Que nós vamos Que vou utilizar Conteúdos que vocês veem Na disciplina da professora Rosana Tem alguns momentos Que a professora Rosana Talvez utilize comandos Que eu trabalhe na minha disciplina Tá Isso vai de fevereiro Até Mais ou menos Aí meio de maio Tá Depois de maio Para frente A gente vai trabalhar Com redes Tá Daí é Arquitetura cliente servidor É Trabalhar com alguns comandos Básicos para isso Protocolos E etc Tá Então esse ano A gente tem um ano Bem Com bastante Bastante matéria Para a gente ver Tá bom E complementando O que a professora Priscila Falou também Esse curso Ele é voltado Para programação Tá pessoal Então é um curso Muito interessante Eu quero que vocês Tenham uma excelente Estadia No cotil Esse tempo Que vocês vão ficar no cotil Que dê tudo certo E que vocês saiam Daqui profissionais formados A gente espera Que vocês saiam Os melhores profissionais do mundo Então desejo boa sorte Tudo de melhor Para vocês Vai dar tudo certo O que vocês precisarem contar Comigo Vocês podem contar Tá bom Deixa eu parar De compartilhar a minha tela Porque eu sou uma pessoa tímida Obrigado Viu professora Já já Obrigada A Elaine Conseguiu entrar de novo Pessoal Desculpa Vocês viram que mudou Todo o cenário Aqui A internet Aqui em casa Caiu Desculpa Viu Eu estou tentando Caçar aqui Sinal Vamos ver se vai Eu não faço ideia Do que vocês ouviram Eu falando Quando eu vi Já tinha Caído É Talvez eu seja Meio repetitiva Agora Mas enfim A formação de vocês Que a gente vai Trabalhar aí É bem ampla É para pensar Num desenvolvimento De habilidades Então Como eu estava falando Então a disciplina De lógica De programação É focada Na parte técnica Na parte lógica E não numa linguagem Específica Tá A gente vai trabalhar Com a linguagem C Para trabalhar o conteúdo Mas o nosso objetivo Principal Não é aprender C É aprender a programar Então as técnicas Que a gente vai trabalhar Nessa disciplina Serão usadas Em todas as outras disciplinas De linguagens De programação Até o terceiro ano A mesma coisa Vai acontecer Com a disciplina De banco de dados Nós temos uma carga horária Na disciplina De banco de dados De três aulas Por semana Não daria para a gente Dar uma formação Para vocês De muitas ferramentas Que estão no mercado Então a gente opta Por uma ferramenta E dá toda a base Desenvolve Todas as habilidades De vocês Para que depois Vocês consigam Se adaptar Às outras ferramentas De uma maneira Muito fácil Então não se preocupem Exatamente Com qual é A ferramenta Atual Que a gente vai Estar trabalhando Em sala de aula Que todos os professores Conseguem desenvolver Em vocês Essa habilidade De adaptação Depois Tá Detalhes De como a gente Vai levar As disciplinas As avaliações A gente vai conversar Na semana que vem No nosso primeiro encontro Que a gente vai ter também Um encontro assim Pelo menos cara a cara Para bater um papo Para entender A dinâmica Da disciplina E daí eu espero Que a internet aqui Esteja melhor Para a gente Não dar esses foras Assim Tá bom? Se tiver alguma dúvida Aí A gente vai tentando Se não cair de novo Tá gente De primeiro ano Tá faltando Assim Isso Eu Estão me ouvindo bem Aí? Sim 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 Joia Então tá bom Bom O meu nome é Simone Então a Pri falou aí Não vou gastar muito tempo De vocês Falando aí De mim Lá no site do Cotil Tem Os detalhes Lá sobre Cada professor Para quem tiver curiosidade Tá bom? Ou nas aulas A gente fala mais A minha disciplina Com vocês agora No primeiro ano É a que tá lá No horário Como análise de projeto Né? A gente vai Lá no material Vai tá Como APSI Né? A análise Projeto de projetos de sistemas De informação Tá assim No material Que vocês vão receber E essa disciplina Ela Traz pra vocês Uma base Do que tem que ser feito Antes de sentar E começar a programar Criar um sistema Né? Então Às vezes A gente Antes de estar Nessa área A gente tem Uma ideia De que É só sentar No computador E programar Criar Fazer as telas E fazer funcionar Né? Mas antes De tudo isso A gente tem Uma etapa Que é Essa análise Né? Qual é o problema Do seu cliente Seja qualquer tipo De organização Né? Uma empresa Uma escola Um hospital Qual que é o problema Que ele quer resolver Usando um software Que você vai fazer Ou que a empresa Onde você trabalha Vai fazer A gente tem que analisar Entender Toda a necessidade dele Como ele precisa Que o sistema seja E nós vamos projetar E tem Várias documentações Diagramas Que envolvem Essa etapa De projetar o sistema E aí sim A gente vai programar A gente vai começar A criar as telas Né? Então Antes de programar A gente tem Toda essa etapa De análise E projeto Basicamente É isso, né? Depois nós vamos Ver mais detalhes A gente vai aprender Esses conceitos As ferramentas Que são Utilizadas Para isso As metodologias Né? E no primeiro ano É isso No Próximo ano A gente vai ter Uma outra disciplina Que Para vocês A sigla Está como D-A-W Né? Dao Que é Desenvolvimento De aplicações Web Então Toda a parte Relacionada A web Também Eu vou trabalhar Com vocês A partir do segundo ano Então a gente vai aprender As tecnologias Envolvidas Na criação De sites Sistemas Para web Né? Então Aí a gente vai Trabalhar Com tudo isso Alguém está perguntando Que material Que vai receber Na semana que vem No horário da aula Nós teremos A aula ao vivo Aí A live Né? Vocês vão receber O convite Lá pelo e-mail Com o link Para entrar E aí A gente vai Trabalhar Algumas aulas Ao vivo Algumas aulas Eu vou colocar Material Videoaula Postila E aí Isso Em cada aula Que a gente tiver Ao vivo Eu vou explicando Para vocês Por enquanto Não precisa se preocupar Deixa eu olhar Aqui no horário A nossa aula É na Quarta-feira À tarde Quarta-feira À tarde Nós teremos A nossa primeira aula Aí Eu vou explicar Tudo direitinho Para vocês Já vou disponibilizar Um primeiro material Vai ser Bem tranquilo Para vocês Entenderem Como o esquema Vai funcionar Tá bom? Então Basicamente Essas são As disciplinas Que eu vou Trabalhar Com vocês Tá bom? Aí qualquer dúvida Podem perguntar Aí também Que joia Tânia Oi pessoal Tudo bem? Ao contrário Do Barreto Eu sou um pouco Mais cara de pau Tá? Vocês vão ver Alguns já me conheceram Aí no dia da matrícula Acredito Eu não vou dar aula Para vocês Tá? Só segundo E terceiro ano Mas eu vim aqui Me apresentar Como professora De departamento Tá? Tô aqui Indo para o meu Terceiro ano De cotil Sou meio bicho Aí Tá? E eu queria reforçar Assim duas coisinhas Né? Pensando que Vocês vão Passar pelas minhas aulas Passar por mim Ano que vem Né? Segundo ano Terceiro ano Até Primeiro Né gente As disciplinas Do primeiro ano Elas são Extremamente Importantes Tá? Porque tudo Pessoal É uma continuação Né? Então se você Não aprende bem A parte de lógica A parte de banco As outras disciplinas Que vocês vão ter Para o segundo E terceiro ano Vocês vão ter uma defasagem Que vai ficar mais difícil De acompanhar Então eu queria reforçar Assim Acompanhem as aulas Estudem Aprendam Tirem dúvidas Porque é uma continuação Né? Então quanto mais você conseguir Pegar agora Mais fácil Fica para vocês Depois Então assim Esse seria o meu conselho Né? Nesse primeiro momento Já que eu não vou Trabalhar diretamente Com vocês agora E um segundo Conselho Uma orientação Aqui que eu gostaria De passar para vocês É para participarem Desses projetos Extra classes Quem conseguir Né? Quem tiver disponibilidade Tiver interesse Participem Tá? Participem das Olimpíadas Participem das oficinas Que podem ser oferecidas Participem aí Do Né? Das apresentações Tenham essa participação Ativa Nos projetos do colégio Porque isso Eleva vocês Aí a outro patamar Vamos dizer assim Né? A Pri já tinha comentado Sobre olheiros Que aparecem Né? Chega lá no fim do curso Eu tenho aula Pessoal terceiro ano Segundo o CT Eles vão fazer currículo Né? Eles ficam Mas o que eu coloco? Né? O que eu faço Para conseguir um estágio Para conseguir Né? Aí a gente Vem, né? Com aquela carga Olha, você participou Disso Você participou Daquilo Né? Você foi para a feira Levar os projetos Do colégio Então isso é algo Que eu orinto Muito os meus alunos Tá? E aí eu já quero Deixar aqui Para vocês Né? Quem tiver Essa possibilidade Aproveitem As oportunidades Que o colégio Oferece para vocês Porque isso faz Diferença lá na frente Tá? Também me coloco Aqui à disposição O que vocês precisarem Ao longo do primeiro ano Ainda que a gente Não vai ter um contato Muito direto Tá? Mas podem contar comigo Se quiser perguntar Alguma coisa também Fiquem à vontade E eu espero sim Que vocês gostem do curso É um curso que Lá na frente Também vocês conseguem Bons estágios A gente tem alunos Que estão com estágio Assim É Para escolher Né? Eles passam em várias Empresas de nome E fica Ai, qual que eu escolho? Para qual que eu vou? Então assim Quem aproveita bastante Lá na frente Tem um resultado Muito legal E eu espero que vocês Gostem muito do curso Tá bom, pessoal? Então é isso Se alguém quiser perguntar Fico à disposição Tá, Joia Acho que o professor Matioli não entrou Né? Mas vocês Conheceram Né? Na outra reunião O professor Matioli Que é o diretor Associado Ele também não dá aula Para vocês agora No primeiro ano Mas No momento oportuno Depois ele conversa Com vocês Tá, Joia Obrigada aos professores Que se apresentaram Só respondendo Uma dúvida A respeito De material físico Não é nem por conta Da pandemia Tá, pessoal? Os professores Da informática Tem costume De montar Materiais Em PowerPoint Ou apostilas E disponibilizar Na plataforma Né? Cada um vai conversar Depois com vocês Durante as aulas Sobre esses materiais Mas a gente costuma Assim Colocar o material Para ficar como referência Para vocês estudarem Tá bom? Aí Com relação a isso Fiquem tranquilos Tá bom? Vocês querem perguntar Mais alguma coisa? Tirar mais alguma dúvida? Estão preparados Para o início das aulas? Sim, né? Espero que sim Então, pessoal Se está tranquilo Sem dúvidas A gente encerra Por aqui Nós desejamos Boas-vindas A todos vocês Que vocês gostem Curtam Participem Troquem ideias Com todos os professores O máximo possível Tá bom? Sejam bem-vindos E até Na próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal Até segunda Tchau 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 Até mais Tchau Tchau Até mais Tchau Tchau Tchau, tchau Bem-vindos Tchau Tchau. 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 E aí 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 O que é isso?